Prefeito de Blumenau, que assumiu com a renúncia de Napoleão Bernardes, pré-candidato ao Senado da República. Prefeito Mário Debran, satisfação tê-lo aqui? Satisfação é minha, obrigado aí pela oportunidade de conversar. É uma alegria muito grande. Antes de mais nada, parece que Blumenau nunca teve uma onda de investimentos tão significativa, essa onda, como agora. Parece que são 190 milhões em obras. E, de alguma maneira, o prefeito está familiarizado, porque, como secretário e vice-prefeito, participou de toda essa engrenagem, inclusive na captação de recursos do BID. É isso? Isso. Eu tive a oportunidade, enquanto vice-prefeito, junto com o prefeito Napoleão Bernardes, de tocar em ser o secretário, que cuidava das obras do BID e da implantação e do início da execução de grande parte delas. E hoje, enquanto prefeito, tenho a oportunidade de continuar a execução dessas obras. São mais de 190 milhões de obras, somando o pacote de obras com recursos do BID e também com recursos vindos de outras fontes, como o PAC do Governo Federal, recursos do próprio município, recursos do Estado, uma série de obras para melhorar e ampliar as ações de mobilidade na cidade, pensando na questão do transporte coletivo, pensando efetivamente na questão do uso da bicicleta, do pedestre. Então, todas as nossas obras, na sua quase totalidade, tem corredor de ônibus, tem pista exclusiva para ônibus, tem ciclovia, tem ações voltadas para o pedestre de melhoria do acesso e da mobilidade. E esses recursos já vão sendo liberados gradativamente? Já estão disponíveis? Todos os recursos das obras que nós iniciamos já estão disponíveis, já estão liberados, já estão em execução e nos dão a condição de não haver interrompimento de nenhuma delas. Inclusive, os recursos do BID têm um prazo final até agosto de 2019. Então, até agosto de 2019, nossa meta, nosso objetivo é entregar as cinco grandes obras em execução, que são dois terminais, melhorias para quem é de Blumenau ou conhece na entrada de cidade na República Argentina, a Rua Chile, a Humberto de Campos, para quem vai muito para o October, nós estamos ampliando a questão da mobilidade na Humberto de Campos, bem em frente a October, na Vila Germânica, e uma via que deve ser entregue, que o prefeito Napoleão já iniciou, que é a questão do prolongamento da Humberto de Campos, dois quilômetros de via com seis faixas, três em cada sentido. Muito bem, agora maio é data base e os servidores estão querendo aí beliscar um reajuste. Como é que fica a negociação? Bom, eu tive a oportunidade de ser secretário durante muito tempo, de assistência social, presidente da Fundação Pro Família, vereador, vice-prefeito. Eu tenho uma gratidão e um carinho enorme pelos servidores da cidade. E eu divido muito aqui a minha fala naquilo que é o meu desejo e aquilo que é a minha condição enquanto gestor. O meu desejo hoje era poder dar a reposição da inflação e até ganho real para o servidor, pelo merecimento, pela capacidade, pela qualidade que o servidor de Blumenau tem. Mas enquanto gestor, devido ao agravamento e à dificuldade que o Brasil está vivendo e a não retomada do crescimento, nós estamos enfrentando uma situação muito complicada e eu preciso estar preocupado, Prisco, efetivamente com o pagamento do salário, o pagamento do 13º, a garantia do serviço de saúde, a garantia do serviço de educação e até a contrapartida nas mais diversas ações de obras da cidade. E a reposição fica para? Fica para janeiro de 2019, quando eu terei condição efetiva de poder fazer o pagamento sem prejudicar a condição de pagar o salário e de pagar o 13º. Agora, risco de greve, prefeito, alguma coisa do gênero? As discussões existem, o sindicato está trabalhando nesse sentido, mas eu quero fazer um apelo aqui ao servidor que é comprometido com a cidade de Blumenau, que é comprometido com as conquistas que os servidores já tiveram, sabe do nosso empenho, da nossa dedicação, para que a gente possa viabilizar e fortalecer cada vez mais, que a gente possa estar contando com eles na compreensão desse processo. Para fechar, o turismo hoje é um polo que cada vez ganha mais espaço e cresce na cidade de Blumenau. Isso é uma das prioridades, prefeito? É uma das prioridades, tanto que estivemos com o ministro Vinícius em Brasília e estamos apresentando um pacote de obras, de financiamento, se aprovado for, de mais de 80 milhões de reais para fortalecer o turismo em Blumenau, o turismo regional e fortalecer ainda mais o impacto da Oktober, da magia de Natal e das mais diversas ações gastronômicas na cidade, trazendo o turista para estar cada vez mais presente na cidade de Blumenau, que é uma grife pela sua qualidade, pela sua mão de obra e pela sua referência enquanto se sabe. Sem falar também da própria Oktoberfest, né? Da Oktoberfest, que tem melhorado a sua qualidade a cada ano. Agora, para fechar, foi buscar recursos em Brasília, governo federal e o governo do Estado. Algum contato já com o governador Eduardo Moreira? O governador Eduardo Pinho Moreira se comprometeu e já apresentamos o projeto para que nós possamos realizar o Centro de Convenções em Blumenau. Se o compromisso e o financiamento do BNDES que ele está trabalhando der certo, nós teremos 18 milhões para a construção do Centro de Convenções em Blumenau. Prefeito, sucesso e conte aqui com o SBT. Obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe a todos. Satisfação.